Bom, tenho armas na minha frente, tenho armas atrás, mas atrás não tenho como chegar, então... Opa, já tem um chup-chup ali, hein? Opa, a casinha show. Caralho, o jogo me nasceu trancado, que engraçado. O pau tá comendo por aqui, gente, de pistolinha. Caralho, eu quase enfartei, velho. Puta que pariu, tá muito alto. Ainda bem que eu tava com duas AK, velho. Meti um double AK no malucão. Upa, os caras apontando tudo lá em cima. Será que tem motivo pra animais ir aqui não, né? Isso aqui tá mais escondidinho mesmo, prefiro também. Eu preciso chupar umas entidades, viu? Um... Vamos lá. Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Eu não tenho medo de cuidar meu coração e confessar que eu estou em sua mão. Ah, agora fudeu, agora fudeu, agora fudeu muito. Essa briga eu não vou comprar porque eu estou totalmente na desvantagem. Tinha dois bobos ali e um bobo já seria demais nessa situação. Ai, peguei um alarme, caralho. Pior que tinha uma sniper ali, eu estava namorando ela. Te vi, bobão. Será que ele vai... Ah, nem ferrando. Ai, caraca. Nem ferrando, nem ferrando que eu der essa entregada, mano. Nossa, que entregadíssima, velho. Eu preciso testar os dois bonecos também, né? Mas é que a sereia é braba. Eu não posso negar que a sereia é a braba da braba. Já vi de longe os vacilão ali. Vou começar chupando você. Não! Que isso? Será que eu estou quebrando a máscara e deu uma marcação? Fiquei um pouquinho assustado. Fiquei um pouquinho em choque. Está em choque, Pati. Está em choque! Fiquei um pouquinho em choque. Eu tenho mais uma chupades, hein? Para fazer. Opa! Ambulance! Eu não tenho arminha, né, mano? Estou um pouco preocupado. Beleza. Estou no cooldown excelente da minha ermita. Agora a gente precisa caçar outros vampiros para a gente conseguir farmar. Nossa, cadê? Ai, seringuinha. Eu gosto de seringuinha, mano. Cura rápido. Dá para segurar umas treta na seringuinha, mano. É, amigão. Deu mole, hein? Nossa, mas deu um mole. Mais um mole. Nossa senhora. Na próxima bate de frente, velho. Que é melhor, porra. Está louco? Vim na base do desrespeito assim, né, mano? Aí, deu muito mole. Me deu uma bela SMG. Nossa, ele atirou de longe ainda com a Thompson. Atirou de longe com a Thompson. Caralho, eu vou dar o papo para vocês aí. A dozeira roxa é daquele jeito que a gente gosta, hein, mano? Colei no bobão ali, mas daily. Mas daily, velho. Nossa senhora. Daily que daily. Também sniperzinha verde. Sniperzinha verde, chat. Ou vamos puxar de do... Mano, eu gostei da dozeira. Vamos fazer uma partidinha de dozeira, vai. Vai ser difícil porque eu estou todo close quarters. Close quarters. Mas vai ser legal. Ah, rosinha eu posso pegar, hein. Apesar que eu vou te dar o papo porque eu não lembro muito bem o que o rosinha dá, não. Eu acho que o rosinha... Ah, rosinha dá regen passivo, né, de vida, eu acho. O roxinho dá... É isso mesmo, regen de vida passivo. Vou focar nos rosinhas, então. Ouço baralhos, hein. Ouço baralhos, ouço baralhos. Ouço baralhos, ouço baralhos. Ouço baralhos, ouço baralhos. Vampirinho, só mais hoje Só mais hoje Pior pensamento você pode ter Bônus ajudando corpo a corpo Podia ser o espadeiro do rolê O espadachinho Aliás, os caras foram ligeiros Vocês viram o que eles fizeram? O jogo vai ficar Estar em teste até o dia 13 Até o dia 13 o jogo está em teste No dia 14 que vem os lançamentos mais cabulosos Desse mês, vai ficar o dia em manutenção Os caras escolheram o dia da manutenção Para ser o dia dos lançamentos Caralho, achei os morros muito rato nessa Susto, mano Movimentação esquisita do caralho Sumiu, nem fudendo Esse maluco fica invisível, né? Os caras estão ficando rato pra caralho Esse boneco de ficar invisível É um dos que os caras estão mais rato, mano Eles estão muito ligeiros Pro bagulho de ficar invisível Nossa senhora Preciso dar uma chupadinha, mano Esse botão de granada Eu preciso arrumar esse botão de granada também, mano Um dos poucos botões aceitáveis do jogo É o da seringuinha, mano Que é o 4 Mas, porra, as armas... Nossa, tá tudo muito esquisito ainda nesse jogo Olha o cara ali, ó Um dos poucos botões aceitáveis do jogo Eu queria morrer uma vez de bater de frente com alguém, mano Eu só morro de costas, velho Mano, eu sempre fui muito fresco com comida saudável Como a gente tá mega no foco Mano, eu tô comendo as comidinhas saboreanas Engraçado, né? Ser humano é uma... Ser humano é uma caixinha de surpresa mesmo, né, mano? Se eu falar pra vocês que eu tentei ficar invisível, vocês acreditam? Vocês acreditam, né? Vocês viram que não fez o menor sentido aquela minha play Douradinha melee Cara, melee talvez seja interessante Porque esse boneco fica invisível Vamos lá Então... Você vai guards Vamos lá. Quem com costas fere com costas será ferido, chat. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O slide quando bug é muito ruim, né, mano? Chega a dar aflição, velho. Você vê o boneco todo bugado, mano. Chupando a galera. Tô com um bônus de melee animal, velho. Só que o ideal era ter uma espadinha. Tipo, essa espada aqui é até boa, tá ligado? O ataque secundário dela é um dash, mas... Poderia ser melhor, mano. Tchau. 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 Tchau.